Música Repórter Brasil de Norte a Sul, oferecimento Sacos Bom Lixo Sem lixo não me gastar A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram nesta quarta-feira derrubar a necessidade de prévia autorização de uma pessoa biografada para publicação de obras sobre sua vida A decisão libera biografias não autorizadas pela pessoa retratada ou por seus familiares publicadas em livros ou veiculadas em filmes, novelas e séries Todos os novos ministros que participaram do julgamento acompanharam a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia que condenou a censura em seu voto Durante as discussões, os ministros deixaram claro que eventuais abusos como relato de fatos inverídicos ou ofensas à honra ou à imagem das pessoas biografadas poderão levar a medidas de reparação, como indenização obtidas junto ao judiciário Sueli de Oliveira, repórter Brasil de Norte a Sul Fundada em 1990 pelo Shihan Irineu de Assis Sextudan em Karatê estilo Shotokan a Academia Sol Nascente, ao longo de todos esses anos, vem buscando oferecer o que há de melhor e inovador em diversas modalidades, como musculação, ergometria e artes marciais com destaque para o Karatê, que tem um papel de formação para a cidadania Dentro dessa filosofia, o Shihan Irineu realiza projetos sociais desenvolvendo na academia um trabalho que promove a inclusão social de crianças e adolescentes através do esporte e das artes marciais E aqui nós temos o rádio de diligência